Rapaziada, tão dizendo aí que eu pareço com esse pijá aí, uva de pedeiro, esse moleque aí, vocês acham que eu pareço com ele? Pra todas as mulheres do mundo, receba! Receba, receba, tão dizendo aí que eu pareço com ele, qual vocês acham? Comenta aí, comentaram aí Que doido, a mesma doidice de mim ele tem Receba, pra todas as mulheres do mundo, obrigado Deus Obrigado Deus, amém, sim, obrigado Deus, parece mesmo O empreendedor é o melhor do mundo, receba, tão tentando prazer todo, amém